Boku no Hero Academia Bom, para começar a gente viu aí que teve o novo vilão que apareceu junto com a aliança dos vilões Que ali eles estavam para recrutar membros para um novo exército Aquele vilão, o Todoroki, acho que é assim que é o nome dele Ele está recrutando as pessoas para o novo exército para conseguir derrotar, obviamente, os heróis E isso é bem óbvio porque eles estão com falta de pessoas e até aí tudo bem O Kai, que é o Overhaul, acho que é assim que se fala Ele chegou junto com o Twitch, eu acho que é assim Que eles estavam trazendo ele ali para um recrutamento E era basicamente tipo uma entrevista de emprego, tá ligado? Só que aí eles não descobriram que esse Twice, o Twice no caso Não descobriu que o Kai, ele já era líder de uma organização E essa organização, no caso, era Yakuza Olha só, veja bem Naquela época, até isso foi explicado que os Yakuza foram basicamente extintos na época que os heróis começaram Ou seja, o próprio All Might chegou a derrotar todos eles E eles acabaram ficando com medo Só que até aí a gente não sabia que o All Might não era o principal motivo E sim o All For Run Que ele era o principal motivo que todo mundo temia a eles A ele, no caso E aí o Kai, no caso, o Vaú Ele foi ali não simplesmente para ele ser recrutado Mas para ele recrutar eles para serem subordinados dele Só que acabou que não deu muito certo ali Porque basicamente eles não iam se submeter a uma pessoa Sendo que eles já estão ali com um propósito Todos eles, todos os vilões E acabou ocasionando aquela briga ali Onde o Ken, acho que é o Kenjo Acho que é o nome daquele cara Inclusive tem uma garota lá que ele estava conversando, né Num flashbackzinho da cabeça dele E era um homem basicamente Só que vestido de mulher E eu achei isso Cara, eu ri dessa parte Beijos sendo uma parte triste Realmente era imprevisível Eu não sabia que realmente era um cara vestido de mulher ali Mas aí ele foi morto A gente não entendeu basicamente o poder dele Parece que tudo que ele toca Se explode ou algo assim do tipo Só que tinha uma coisa ali que me deixou bem assim Enculcado com aquilo aí É que tinha um cara com uma arma Que estava atirando umas coisas lá Não sei se foi esse cara Acho que foi ele, no caso, foi o segundo, né A atirar no Ken foi para cima dele E acabou causando aquela explosão lá Só que, no caso, foi realmente o Kai Que explodiu a metade Daquele primeiro que foi para cima E foi realmente um poder absurdo E o cara ali é meio que nojentinho, sabe Ele não gosta que as pessoas encostem nele Mas enfim Acabou que nessa briga toda Chegou os novos Nos vilões que estavam Que são os subordinados do Kai E defender os caras realmente gigantes e tudo mais Cara, eu fiquei aquilo ali muito louco, sério Estava realmente esperando que eles fossem ali brigar Mesmo após os outros subordinados do Kai aparecerem Mas não deu isso Todo mundo ficou ali sem fazer nada E eles acabam indo embora E deixou o cartãozinho lá E o resto do episódio foi basicamente ali Vendo que o Deco está procurando uma agência Para recrutar ele, no caso, ele trabalhar para essa agência Para ele crescer como um herói No caso, a pessoa escolhida foi o Sir Que foi o antigo parceiro do All Might E esse cara No início eu não estava entendendo muito qual era a dele não E deu para ver que O Deco pediu a ajuda do Daquele cara lá, o Peladão Você já sabe o que eu estou falando Para ele ajudar ele a ser recrutado Ele até chegou aí A agência desse cara Onde eles acabaram presenciando uma cena ali Meio estranho, né Que um cara é sério Fazendo aquele coisa do tipo ali Poderia ser algo, sei lá Torturando, não Mas ele estava fazendo a garota rir E a garota ali é uma garota bem legal Curtia ela Apesar de não ter visto qual o poder dela Ela é toda azul Então, sei lá, né Tipo um Simpson Só que azul E aí acabou que o Deco Teve que imitar O All Might Ele treinou muito Dei para ver isso Ele realmente treinou Desde com a vida dele Treinando para conseguir o rosto do All Might E acontece que o Sir Ele não gostou disso não Ele está meio que Você está zombando o All Might Assim, coisa do tipo Porque O que eu acho Vamos lá O que eu acho Eu acho que o Sir Ele é um fã Um fanático realmente Pelo All Might Dá para perceber isso Porque ele ficou muito puto Quando ele Disse que estava ali Zombando do Do All Might Mas enfim Assim terminou o episódio Tem uma préviazinha também Parece que O Deco Ele realmente vai ser Contratado Para trabalhar nessa agência E com certeza Ele vai aprender mais coisas ali E o próximo episódio Sério Vai ser muito sinistro Espero que tenha mais lutas Como aconteceu dos vilões No início do episódio Enfim Deixa aqui nos comentários Alguma coisa que talvez Eu não tenha comentado aqui Que seja de importância Sério De séria importância E comenta também O que você achou desse episódio Não sai do vídeo também Sem deixar um like É muito importante Vai me ajudar pra caramba Quem for novo aqui no canal Se inscreve aí Dá essa chance Se tem muito conteúdo Sério De animes e mangás Você não vai se arrepender Enfim Esse aqui foi o vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero que você tenha gostado E até a próxima Tchau